Vinda de Royals Woods, Miss Lola Loud. O que tá acontecendo? Eu gostaria de agradecer ao meu treinador e irmão Lincoln. Lincoln, eu devia saber. E eu só queria dizer que é ótimo estar aqui. Desculpa por ter ido na sua cara, Donny. Estão me arruinando, mas eles vão parar. Uhul! Canal de Esportes, lá vão eu! Lama, o que você tava pensando? Lembra o que o Gil diz? Se no palco você arrotar, os jurados vão se irritar. O Gil realmente tem uma rima pra isso? Por isso que ele é um ícone dos desfiles. A competição de roupa de festa é a próxima. Se quisermos ganhar os ingressos, não podemos cometer mais nenhum erro. Espere aí, pessoal. Tem uma tábua solta. Agora tá legal. Continuem! Lana, o que foi aquilo? Nós falamos sobre os objetos. Oh, eu não consigo evitar. Consertar coisas é o que eu faço. Você devia ser puritana e perfeita. Quer ir pra Terra do Leite e ser acertada na cara pelo seu próprio vômito ou não? Sei que pode fazer isso. A entrevista é agora. Vai até lá e arrasa. Não com isso. Lola, o que crianças de seis anos podem fazer para acabar com a dívida nacional? Não, 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 não. Muitas coisas, Dani. Nós só porque temos seis anos que não podemos fazer a diferença. Não, pulos! Oxa, Lana, qual é o seu problema? Estudamos tudo do livro do Gil. E o DVD complementar? E o podcast? Como você ainda não tá acertando? Me desculpa, Lincoln. Não importa o que eu faça. Eu não posso ser puritana e perfeita como essas meninas. Talvez tenha algo errado comigo. Lana, peraí. Não tem nada de errado com você. Eu que tava errado. Eu queria tanto ganhar os ingressos que eu me transformei no Gil de Lili. Bom, se pararmos pra pensar melhor, devemos seguir outro caminho. É, mas mesmo assim, por que eu não posso ser como elas? Porque você é você. Você é bagunceira e suja e tem muitos répteis na calça. E é isso que faz com que seja incrível. E eu fiquei louco tentando mudar você. Ai, valeu, Lincoln. Senhoras e senhores, Miss Lola Loud e sua dança de fita fabulosa. E olha, sou eu. Vou dar o meu melhor. Esquece a dança de fita. Vai lá e mostra quem é você. Sério? Tá bom, mas pode esquecer os ingressos da Terra do Leite. Eu não ligo mais pra eles, não. Seja você mesma. Ô, Pulos, me dá um baixo aí. Uhul! Essa é minha irmã! E essa é a sua outra irmã! Peraí, é culpa minha. Não é culpa da Lana. Foi toda ideia minha. Eu trabalhei por anos construindo a minha reputação dos desfiles. E vocês arruinaram o mundo. Ai, Lola, escuta. E a vencedora é... Lola Loud! Lola, eu sinto muito por ter fingido ser você. Não fica brava comigo. Eu não gosto do que você fez, mas você venceu. Que respeito uma vencedora. Deu certo! Tá fora! Ei, Doge! Sabe aquele sapato? Ele já tá ultrapassado. Para de falar de sapatos. Certo, time. Vamos lá. Como a gente fez com as bexigas com água. Como eles ficaram tão bons. Tudo o que precisamos fazer é ganhar mais um jogo e o ginásio é nosso. Eu não quero interromper essa reunião boba, mas vocês tiraram um dos nossos jogadores. Então a minha amiga vai ser a substituta. Oi, skatistas! Prontos para se divertir, hein? Ah! Nenhuma bolha no mundo é forte o suficiente para me proteger dela. Desculpa, gente. Eu tô fora. Laird! O sorriso dela não é aterrorizante. Foi por isso que eu convidei ela. Segundo round. Minhas mãos! Minhas mãos! Xilau, abo... Pessoal, eu quero a minha mãe! É! Mais um jogo e o ginásio é nosso pra sempre. Com a Beck no time, eles são bons demais. O segundo round foi brutal. O meu corpo não aguenta o terceiro round. Tem feridas até nas minhas feridas. Admite, Ronnie Anne. Nós vamos andar de skate no frio por meses. Samir, quando a gente fez a maratona de filmes de terror e você ficou com medo, a gente desistiu? Não! Vocês ficaram cobrindo os meus olhos nas partes assustadoras. E, Casey, quando você quis experimentar o lanche do Food Truck Novo, mas a fila ocupava dez quarteirões, a gente desistiu? A gente acampou na chuva a noite toda. Cara, aquelas chamoças valeram a pena. E, Cid, quando a gente escalou a montanha GLC e você vomitou por causa da altitude, a gente desceu a montanha? Não! Assim como o meu almoço, a gente continuou subindo. Viram? Nunca desistimos antes e não vamos desistir agora. Somos um time e sempre ficamos unidos. Menos o Laird. Não importa. Ainda dá pra gente ganhar. Quatro, cinco, seis, sete, que jogamos queimar e andamos de skate! É! Que discurso lindo! Terceiro round. Espero que estejam com fome, porque vão comer borracha! Ai! Os meus ossos não acharam graça nisso. Manda ver, minha querida Beckyzinha. É o seu time, Doddzinha. Acaba com ela! Olha! O Laird pegou a bola no cabelo dele. Como você disse, Ronin, nós somos um time. Valeu, Laird. A Cid tá de volta, baby. Laird, posso usar o seu cabelo? Seria uma grande honra. Ah! 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 Valeu, Laird! Ao seu desforço! Ah! Ah! Laird! Agora descansa. Você fez a sua parte. Valeu! Ah! 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 Uh! Bobões desperdiçaram todas as bolas! Abrir! Dá tchauzinho, Ronin! Vocês estão fora. Até mais skatistas! É... acho que vocês ganharam. Olha, ela pegou! Tem que continuar o nosso! Eu tomei a minha decisão sobre qual de vocês vai ser promovido a gerente. Quem vai ser? Quem vai ser? Vocês dois mostraram um bom trabalho, mas eu vou dar a promoção... Pro... McBride! É! Parabéns, garoto! Sabia que você tava competindo comigo! Olha, você também tava competindo. Você tirou aquele burrito das minhas mãos. Tirador de burritos. Quando aquela galera chegou, você ficou se exibindo. Limpou o banheiro. Qual é o propósito? Proporciona um ambiente relaxante pros nossos clientes. E eu não vou me desculpar por isso. Agora, se me der licença, eu tenho um copo de flip grátis e ilimitado pra encher. E reencher. Não é justo, Flip! Eu tô trabalhando tanto quanto Clyde! Aquele copo devia ser meu! Eu entendo o que está falando, chefe, mas... No momento, o que eu tenho aqui é uma vaga para gerente e supervisor. Tecnicamente, o copo seria dele. Ah! Mas vai ter que mostrar que merece o trabalho. O que eu tenho que fazer? Eu faço qualquer coisa! Ah! Descobri o entupimento! Ah! Aí está minha meia sumida! Não faz sentido desperdiçar um bom queijo. Ah! Ah! Desculpa, chefe! Estamos reestruturando as coisas. Dá um oi pro seu novo gerente e supervisor. Gerente e supervisor. Eu entendo o que está falando, chefe. Mas, por acaso, eu tenho uma outra vaga disponível. Gerente e supervisor sênior. Ah! Você pegaria o copo de volta? O que eu tenho que fazer? Eu faço qualquer coisa! Ah! Ah! Gerente e supervisor. Ah! 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 Ei! Gerente e supervisor sênior. Gerente e supervisor sênior. Ah! Ah! Isso é muito bom! Ah! Ah! Gerente e supervisor executivo sênior. Gerente e supervisor sênior. Ah! 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 É normal, mas eu tenho prioridade. Não esquece. Eu sou o gerente e supervisor sênior executivo. Tá. Mas eu sou o gerente e supervisor executivo sênior. Eu supero você. Não, não! Sim, sim! Eu supero você! Para, Clay! Isso, minha graça é sênior! Para! Não, Clay! Isso não é justo! Para com isso! Não mesmo, cara! Eu cansei de você! Você está demitido! Não pode me demitir! Eu que vou demitir você! É! Claro, claro, claro! Eu posso ir pescar. Eu tenho dois estagiários panacas que estão dando duro para serem promovidos. O que uma criança não faz por flipes grátis? Pelos meus natchos, o flip fez a gente de tolo. Eu sinto muito, Lincoln. Eu deixei o meu amor por flipes atrapalhar a nossa amizade. Também sinto muito, Clyde. O que você acha de voltarmos a ser aqui, Lincoln McCloud? Com certeza, amigo. Agora que somos uma equipe de novo, eu acho que sei como passar as últimas horas do nosso estágio. Atualizando o nosso currículo conjunto? Não. Melhor. Oh, estagiários! Eu tenho um trabalho especial de taxidermia para um de vocês. Tenho uma promoção envolvida. Ah! Desculpa, Flip. Nós reestruturamos as coisas. E a partir de agora, vamos tomar as decisões. Eu acho que aqueles flipes congelaram o cérebro de vocês. Ao trabalho, meninos! Vamos mostrar para ele, Lincoln. Com certeza, McCloud. Graças às nossas posições sênior, conseguimos acesso a todos os vídeos de segurança da loja. E nós odiaríamos ver isso parar na internet. Leite. Leite. Tente sua sorte. Perdedor. Óleo. Queijo. Tá bom. Já chega. O que eu tenho que fazer para isso subir? Faço qualquer coisa. É isso aí, CJ. Brota. Tá sentindo o cheiro? É o cheiro de placa de papelão e de vitória. Isso é cheiro de nervoso. Tem certeza que eu tô pronto? É claro que eu tenho. Você treinou muito, cara. Você sabe todos os movimentos. É o que eu espero. Estamos ao vivo no campeonato anual de girar placas de Great Lake City. E eu sou o Team Sparkletooth. E eu sou a senhora Kernick. E eu quero ver agora todas as placas girando. É hora de girar. Primeiro, o CJ Casa Grande. Você consegue! Eu acredito em você, CJ! O CJ tá fazendo movimentos profissionais e tá girando a placa do mercado da família dele. Esse garoto é muito bom. Vai, CJ! Eba! Foi uma ótima performance do Artemis representando o Salão de Beleza da Margarita. E temos o placar. O CJ passa pra próxima rodada. Fã número 1. Fã número 1. Fã doce! Fã doce! CJ! Ei! Você tem que pegar por eles! Opa! O CJ e a placa do mercado venceram mais uma. Que pena que a placa do pizzaiolo caiu no chão e fez ele perder pontos. Dá pra acreditar? O competidor novato CJ chegou até a rodada final. Essa é uma história que faz a gente girar de alegria. Você vai conseguir, CJ! O CJ tá literalmente dando um bike no Doyle! Um clássico! Olha só esse espaço de dança do robô! Uau! Da hora! Mas o CJ continua arrasando com os passos de disco! Uh! Uma obra de arte! Eu acho que os jurados vão gostar muito disso! O CJ se iguala ao Doyle com um truque de mágica incrível! Adoro mágica! E Doyle faz um ótimo encerramento com um truque super especial! Uau! Que espetáculo! O que poderia ser melhor do que isso? Não se preocupa, CJ! O seu truque especial é melhor ainda! A placa vai cair! Não! É realmente uma pena! Não tem como ele se recuperar disso! Não! Não! Nós chamamos o CJ! Não desiste! CJ! 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 Os meus olhos estão me enganando? O CJ tá girando as duas partes quebradas da placa! Olha só isso! É mesmo! Girantástico! É! Isso! Uhul! Uhul! Que coreografia incrível! Que pena que ele derrubou a placa! Isso vai custar caro! Ah! Temos um placar! E o Doyle venceu por muito pouco! Mas, se perguntarmos aos espectadores, o CJ Casagrande ganhou os nossos corações hoje! Bom trabalho, CJ! Ai, maravilhoso! Muito bem, meu filho! Você resolveu! Mandou benção, CJ! Eu tô orgulhoso de você! Isso foi épico! Muito obrigado por me ajudar! E aí? Quando a gente começa a treinar pro ano que vem? É assim que se fala! Pode ser... Logo depois que a gente comer uns nachos? Por mim, tá ótimo! Desculpe! Mas acabou! Charles! Pega! Opa! Foi mal! Tem alguma coisa aqui pra um cheiro bom! Ora, ora! Se não é a Lana Laude no seu habitat natural! Oi, Lace! Não sabia que tinha um cachorro! Ah! A Victoire não é um cachorro! Ela é uma maltez, puro sangue de uma linhagem longa de campeões! Oi! Prazer em te conhecer, Vicky! Ai, Charles! Vem dar um oizinho! Ah! Victoire fica longe desse vira-lata sem classe! Ei! Ei! Não fala do meu Charles assim! Eu tava falando de você! Mas o seu cachorro também não vale muito! Oh! Engraçado como os bichinhos lembram os seus donos, né? Você não sabe do que tá falando! O Charles é um ótimo cachorro! Não! Ele é o melhor cachorro! Quer provar? A exposição de cães de Royal Woods, a semana que vem o campeão leva um troféu de ouro fantástico! Eu sei porque tem três na casinha de cachorro da Victoire agora! Ah! Então nem conta com o quarto porque esse ano o troféu vai pro Charles! Bem, boa sorte então! Vamos, Victoire! Estamos atrasadas pro seu alongamento de cílios! Charles! É você mesmo? Vai lá, Charles! Dá a pata! Mandou bem, garotão! Isso merece um carinho na orelha! Isso aí, Charles! Não queremos bagunçar os pelos! Ora, ora! Senão é a Lana Laude e seus vira-latas! Espera! Trouxe outro cachorro? Não! Esse é o meu, Charles! Ótimo! É bom treinar essa cara pra quando ele ganhar! Vamos, Victoire! Quero remodelar a sua franja! Essa aí tá no papo! Ah, e uma apresentação perfeita da nossa campeã, Victoire Sinclair! Que é sempre uma alegria assistir! Parabéns! O próximo na categoria de agilidade temos o novato, Charles Laude! Tá nervoso, amigão? Quer um abraço de boa sorte? Na sua marca, Charles, e... Comece! Ele acerta a descida! Muito bem! Muito bem, Charles! Ah, é o pelo! Vem cá, Charles! A categoria do figurino é a próxima! Boa sorte pra botar isso nele! Ah, é lindo! Charles, senta! Charles, dá a pata! Charles, late! Ótimo! É fantástica! Ah, Charles, serve o chá. Incrível! Maravilhoso! Esse cachorro dá o significado de classe para essa categoria. Vamos conseguir, Charles. Só mais um desfile pra ganhar o troféu. E depois podemos comemorar do jeito que você quiser. Podemos procurar um sanduíche no lixo. Curtiu a ideia? Ah, tá legal. Que tal a gente achar uma lama pra rolar? Não? Mas você adora isso. O que foi? Essas coisas costumavam te deixar feliz. Olha, eu sei que te fiz ficar todo chique pra competição, mas você ainda é meu amigo de sempre, né? O que foi que eu fiz? Não acredito que perdi o meu Charles só pra provar alguma coisa pra uma snob. Eu sei que você não abraça mais, mas eu preciso muito de uma agora. O que foi, amigão? A sua bolinha de tênis! Você lembrou! Eu sabia que o meu cachorro ainda tava aí dentro. Ana, Charles, o público está esperando. Na verdade, acho que já deu pra gente. Mas você não quer que o seu cachorro seja campeão? Não. Só quero que ele seja ele mesmo. Quer sair daqui, garoto? Obrigada pela ajuda, Lula. Mas o Charles e eu temos um compromisso no parque. O quê? Você tá abandonando um troféu? Quem faz isso? O desafio da semifinal é cheio de sabor. Cada robô deve fazer o café da manhã. Robô cozinheiro, você foi feito pra isso. Literalmente, vai que atua. Isso tá de encher os olhos e o estômago. Que delícia! Todd, iniciar modo chefe de cozinha. Bom, apetite. As duas concorrentes que vão para a final são a Lisa e a Cindy. Quem é que vai ganhar? Cindy, Cindy, Cindy! Quem tá orgulhosa? Eu! Eu, eu! O Todd superou a gente até no café da manhã. E você, o robô cozinheiro. Vai ser mais difícil do que a gente pensava. Você não tá ajudando muito. O nosso desafio final é um show de talentos. Lisa, o seu robô vai primeiro. O da Cindy vai depois. Que os robôs estejam sempre ao seu favor. Todd, iniciar riff de guitarra. Os riffs são irados. Mas dá pra gente ganhar, robô cozinheiro. Todd, iniciar bateria. Beleza. Ele faz os dois ao mesmo tempo. Mas a gente ainda dá pro gasto. Todd, iniciar rap. Veio do clude, a missão é minha vida. Chegando com tudo, a vitória é garantida. Não gostou do que ouviu, porque sua cara tá feia. Aceita que esse androide tem um rap em suas veias. Ai, por que fica tanto na cabeça? Para! Temos que manter o foco. A gente nem escolheu o seu talento ainda. Iniciar final de arrebentar. Mas que apresentação imbatível. Cindy e robô cozinheiro, podem chorar. Quero dizer, podem ir. Ai, é a nossa vez. O que a gente faz? Talvez esse disco. Ou esse. O que acha desse? Ai, vamos só colocar todos em você e torcer pra dar bom? Tudo ou nada. Olha, até que não tá tão ruim. Vai lá, Cês. Vai lá. Cativar. Mota o Lucha. Ai, não. Eu coloquei sem querer o disco Lucha. Agora ele vai lutar com todos os robôs. Qual é, Toys? Não perde a cabeça. Falei cedo demais. Robô detectado. Luta! Robô cozinheiro, não! A mamãe não é um robô. Ah, filha. Espero que isso faça parte da apresentação. É, não exatamente. Mas eu vou dar um jeito, mãe. Fica tranquila. Menos papo e mais Lucha. Robô cozinheiro, ponha lá no chão agora. Então parece que eu vou ter que apelar pra Du. Robô cozinheiro, toma café da manhã. Belo opo, robô cozinheiro. Mas você esqueceu do xarope. Visão prejudicada. Que crudento! Preciso vencer o topo. Mãe, desculpa te colocar em perigo. Eu queria que você ficasse orgulhosa de mim, mas foi um fracasso total. Cid, nada em você é um fracasso total. E eu tenho orgulho de você. Então por que você tá sempre dando mais atenção pra Adelaide? Ah, filha, a Adelaide só é mais nova e precisa de uma atenção extra agora. Mas eu nunca quis que você se sentisse ignorada. Eu te amo. Eu precisava ouvir isso. Eu também te amo, mãe. Acho que não preciso falar depois de toda a destruição e caos, mas Lisa e Todd, vocês ganharam! Parabéns, Lisa. Você mereceu. Valeu, Shinji. Iniciar modo comemoração. Manda vir, Todd. Eu tava com saudade, Rusty. Não te vejo desde a sexta aula. Também tava com saudade, amigo. Ah, eu já ia me esquecendo. Trouxe seu lanche favorito. Mas de coincidência, eu também trouxe o seu lanche favorito. Por que a gente não é assim, Rachel? O que aconteceu com vocês dois? Queremos ganhar o prêmio de melhores amigos dos MEF, então estamos aprimorando a nossa amizade. Mas o Clyde e eu vamos concorrer. Não podem tentar outra categoria? Tipo, qual é o pior bafo? Desculpa, mas nós temos um legado a seguir. Os nossos pais venceram o de melhores amigos na época que eles estudaram aqui. Ah, tá bom. Se vocês vão aprimorar a amizade de vocês, nós dois também vamos. Não é, pessoal? Somos melhores amigos. Que os verdadeiros melhores amigos vençam. Foi legal ontem. Bom dia, galera. Vejam só. Clim como a Cláudia, melhores amigos com orgulho. Iniciando o aperto de mão dos Anjos Firmulos em 3, 2, 1. Uau! Vocês ganharam meu voto pro prêmio de melhores amigos. Eu não sei se você está em casa, mas... Gente, olha! Clim como a Cláudia também tem um aperto de mão legal. Nossa, você conseguiu reproduzir o meu rostinho bonito, amigão. É, aí, eu me inspirei no que eu vejo. Gente, olha o que o Lincoln e o Cláudia fizeram. Agora vamos ao vivo pro refeitório, onde já começou a limpeza depois que a carne moída foi pelos ares. Uma apresentação com todos os momentos de amizade da história de Clim como a Cláudia? Mas como isso aconteceu? Hã? Rosti, Zack, Zack Sportles. Melhores amigos. BFF. Bem original. Todo mundo gosta mais de vídeos do que de fotos. Aí, pessoal! Olha só isso! Uau! Zusty Spudlow! Os melhores amigos de Royal Woods! Galera, olha rapidão pro céu! Clim como a Cláudia! Melhores amigos do mundo! Acho que eu vou mudar meu voto. Eu super vou votar no Clim como a Cláudia. Bem original. Todo mundo gosta mais de mensagens no céu do que de outdoors. Oi, pessoal! Posso ter um minuto da sua atenção? Espero que não tenham comida sobremesa, porque o meu melhor amigo e eu temos uma surpresa pra vocês! Ele é a maçã da minha torta. O ketchup é a minha batata. Quando se trata de melhores amigos, esse é o cara. Ele é o mel do meu chazinho. O atum do meu lanchinho. Todo dia cresce mais a minha amizade com esse cara. Se é o macarrão com queijo cheddar, é o melhor com toda certeza. E encontrou achando que as metáforas com comida logo vão acabar. O melhor é o meu amigo. Já que sinto muito, eu duvido. Porque nós somos melhores com os nossos amigos. Um, dois, um, dois, um... Ai, que legal! Tá, tá, tá. Lembrem-se, vocês têm tudo pra ganhar do Tony Hawk. Agora, vão lá. Façam ele se arrepender de ter me empurrado. Ah, quer dizer, ter investido no skate. No três, o Tony Hawk já era. Uno, dois, três. O Tony Hawk já era. Uau, o X em Carlos X deve ser de extraordinário, né? Vamos começar o campeonato. Primeiro, a equipe Hawk contra a equipe X. Primeiro round. Beleza. Eu sei como se esforçaram pra chegar até aqui. Agora, lembrem-se de relaxar e se divertir. Vocês conseguem. Skate cruzado. Aí, é o skate cruzado. É a nossa manobra. Ah, é? Bom, não se preocupem. A nossa é duas vezes mais rápida. Bom! Skate cruzado radical. Jornalos. Segundo round. Pirâmides sobre rodas. Eles estão fazendo pirâmides sobre rodas também. Qual é a nossa chance? Bem alta, na verdade. Ah, mas enfim. A de vocês é diferente. É de ponta cabeça. Pirâmide inversa. Kickflip de giro triplo. Terceiro round. Helicóptero fantasma triplo. Jornalos. Um helicóptero fantasma triplo? Mas isso não estava no treino deles. Pois é, um passarinho me contou que alguém estava espiando o nosso treino. Dá pra fazer essa manobra de novo? A minha asa estava na frente. Então a gente usou umas técnicas novas. Eu esqueci de contar que descobriram meu disfarce. Beleza, time. O único jeito de a gente ganhar essa é com um helicóptero fantasma quádruplo. Lerd, você dá conta? Quádruplo é tipo assim. Quatro? Bom, o Lerd já era. Estamos aguardando a equipe X. Se eles não forem logo, vão ter que desistir. Não, eu preciso ganhar. Quer dizer, a gente precisa ganhar. O Lerd precisa de ar. Sérgio, pega os pés dele. Ar? Estamos ao ar livre. Às vezes, a gente tem que fazer coisas pelo bem da equipe. E por equipe, quer dizer você? Só fica aqui e cuida do Lerd. O Lerd voltou. Vamos nessa. O helicóptero fantasma quádruplo. Nossa, três, dez. A equipe X ganhou. Primeiro lugar. Uau, isso foi irado. Você tem potencial de sobra. Ler, Lerd, Lerd, Lerd. Tio Carlos? Primeiro você copia as nossas manobras. E agora atrapassei esse vestido igual a um dos seus skatistas? Tio Carlos, pegou as manobras deles? Por isso elas eram iguaizinhas. Não, eu só... Eles estavam... Tá bom, eu peguei elas. Mas ele tomou a minha carreira primeiro. O quê? Eu nem te conheço. Ah, até parece que você não lembra. Foi 20 anos atrás. A maior competição de skate da minha vida. E você me empurrou para me eliminar. Isso tá ficando interessante. Ai, eu amo um draminha. Peraí, você é o Carlos X. Eu lembrei de você. Mas não foi nada disso que aconteceu. Eu tava tentando bater na sua mão. Ah, tá legal. Eu fiquei um ano de gesso por causa do seu bate aqui. Mas foi um bate aqui. Tá, conta outra, cara. Ah, eu lembro disso. Eu até filmei. Filmou? É, eu filmo todos os eventos dos Casagrande desde que o Carlos usava a fralda. Esse aí é um clássico. Boa! Vai com tudo, Carlos. Valeu, irmão. Bate aqui. Viu? Eu tentei bater na sua mão, mas você errou. Então, você não me empurrou e não acabou com a minha carreira? Acabar com a sua carreira? Eu vi que você virou um professor e um acadêmico premiado. Bom, sim. E pensando bem, eu passei o ano inteiro que eu tava de gesso na biblioteca descobrindo o meu amor pela física. Parece que o Sr. Rock ajudou muito a sua carreira. Ah, você tem razão. Todo aquele tempo de estudo valeu a pena. Tony, me desculpa mesmo. Isso pertence a você e a sua equipe. Foi mal, crianças? Tudo bem, Tio Carlos. Você ensinou pra gente umas manobras muito legais. A gente se vê ano que vem, Sr. Rock. Você pode autografar meu skate? Eu tenho aqui, Sr. Rock. Quer cruzar a linha de chegada primeiro? Ganha um ponto, Gus. Então, em posição, prepara, já! Você não vai vencer se não acelerar. O céu não é um parque de diversões, Rusty. Como o Clyde tá ganhando de você? É que voar é difícil. Além disso, eu tenho medo de altura. Relaxa, deixa comigo. Vai ter um desfile em Paris que você não vai querer perder. Perdedor, vencedor. O ponto, Gus, pro time Lennie! Terceiro round. O jogo da garra. Agarre um prêmio e ganhe um ponto, Gus. Esse negócio tá quebrado. Eu disse que era bom com garras. Trabalho com a empilhadeira na fazenda desde antes dos partos dos porcos. Um ponto, Gus, pro Jimmy Lincoln. O placar é dois a um. Quarto round. Dois a dois. Quinto round. Isso! Dois, galera. Hoje não é o meu dia. Sexto round. Esmague um troll. Pontuação máxima. Três a três. Sétimo round. O placar empatou e nós vamos pro round final. Batalha de dança. Opa, dois. Uau, a máquina tá superaquecendo. Não, é sério. Vocês precisam parar. A minha máquina vai quebrar. Mas nem quem venceu ainda. Bora continuar dançando. Cuidado de ir. Ué, galera. Já acabou. É, a gente ganhou. Ai, eu acho que todo mundo perdeu, né? Vocês sabem qual é a pior parte? Todas as farpas que grudaram em mim. Eu ainda tô com muita fome. Ei, Lene. Me desculpa. Me desculpa também. A gente não devia ter invadido e dominado tudo. Aqui é o seu lugar, afinal. Valeu. Mas eu não devia ter me importado tanto de dividir com vocês. Agora ninguém tem um lugar pra ir. Tô chateado. Ah, não se preocupem. Eu sei como todos vocês podem ficar aqui juntas. Espacial. Gente, olha. A mesa tá pronta. Tá, mas peraí. Quem vai sentar nela? Todos nós. Olha só isso. Olha, é mais confortável que um celeiro depois de... Você acha que os bancos podem melhorar? Uau, o salão ficou ótimo. Quem quer uma pizza de espaguete? Manel Gans, anunce pra viagem! Beleza, meu trio incrível. Grande novidade. Agora somos uma turma com quatro. Adelaide? Quer dizer, Adelaide. Carl. Mas que ótimo. Já que vocês se conhecem, por que não mostra como fazemos, Carl? Claro, sensei. Eu adoraria mostrar. Mostrar quem é o número um. Nossa, Adelaide. Como você fez isso? Eu só fiz o que o sensei par mandou. Foi sorte de principiante. Eu peguei leve com você por ser a sua primeira vez. É a sua primeira vez, não é? É, mas parece bem simples. É o que você acha. É hora de levar a sério. Foi sorte de principiante. Sorte de principiante. Sorte de principiante. Ela amarrou a minha faixa. Incrível. Aí, Carl. Tira uma foto com a minha nova melhor aluna. Fica um X. Valeu. Eu vou guardar isso pra sempre. Acho que não é sorte de principiante. É. Ela tem que ir. E eu já sei exatamente o que fazer. Boa sorte. Tá bem. Eu não sabia que teríamos um concurso hoje, mas eu fico feliz de ver vocês motivados. E comecem. Nossa. Tá quebrando eles como palitos. Ó o biscoide. Ai. Mas como assim? E... Parém. Carl quebrou 14? Nossa, que incrível. E a Adelaide? Zero. E aí? Aprendeu agora? Parabéns pra você, Carl. Acho que eu vou sair da turma agora. Espera. Você vai sair? Vou. Eu prometi. Mas que pena. E isso muda muito os meus planos. Carl, eu ia pedir pra Adelaide, mas você é a minha última esperança. Pode fazer essa apresentação de quebra de tábuas na sua escola amanhã? Se eu posso? É claro. Afinal de contas, eu sou o melhor aluno. Ah, ótimo. Você me salvou, mano. Uau. Beleza, robô do café. Finalmente acertou as maçãs. Vamos tentar uma fruta mais dura. Talvez um coco. Um abacaxi? Vou olhar no refeitório. Já volto. Oi, Carl. E agora, pra mostrar como o Karatê é maneiro e como eu sou bom em ensinar, recebo o melhor aluno da nossa turma, Calcasa Grande. Uau. Entre pro dojão de pá. Uau. Ué, estranho. Por que não tá funcionando? O quê? Vou tentar uma voltagem mais alta. Calcasa, tudo bem com você? Olha pra mim que eu pareço bem. Ah, isso foi horrível. Ah, peraí, pessoal. Tá bom. Eu trapaceei, sim. Mas o pá é o ótimo sensei e o nosso dojo é legal. Eu posso provar. A Adelaide é... Um gênio do Karatê que o pá treinou. Ah, é isso mesmo? Ih, me desculpa. Eu também trapaceei antes. Era pra fazer você sair da turma. Eu só gostava de ser o melhor aluno. Só o que eu precisava ouvir é que eu sou a melhor. Vamos nessa? Nossa, isso é uma surpresa. Eu não esperava que vocês viessem torcer por mim nessas circunstâncias. Torcer por você. Nós viemos te derrotar. E elas vieram pra torcer pela gente. Mandou mais. Aff, vocês tiveram desempenho moderado nos testes, mas sinceramente não tem nenhuma chance contra mim e o Darebolt. Concordo. Seus cérebros humanos são uma piada. Ah, é? Quer saber? Você ficaria horrível numa blusa cropped. Pegou pesado. Em posição. Se preparem. Vão! Hoje no desafio em dobro temos os loud contra os loud. Não esqueçam, equipes. Quem acertar mais chifres ganha o controle da rodada. A equipe azul não tá indo muito bem. Não é tão fácil. A equipe vermelha tá bem tranquila. E uh, ela acertou em cheio. A equipe vermelha ganhou o controle da primeira rodada. A gente consegue. Vai, Darebolt. Vai, Darebolt. É, se acostumem a ver isso. Vamos escolher um desafio físico. Isso aí. Um desafio físico para a equipe vermelha. No desafio cabeça de martelo, os participantes têm que usar as cabeças para quebrar doze ovos. Parece simples? Bem, não com essa mesa vibradora. Quebrar alguns ovos não vai ser o menor problema para o Darebolt. Em posição. Preparar. Pão. Nenhum ovo vai fugir do Darebolt. Darebolt ataca. Ah, isso tá do papo. Darebolt, o que aconteceu? Eu te programei melhor do que isso. Você escolheu a astúcia em vez de impermeabilização. Isso não é brincadeira. Eu tenho que consertar o seu... Oh, parece que faltaram uns ovos para fazer uma omelete. Ou seja, os pontos são da equipe azul. Depois de uma rodada e tanto, a equipe azul tá com duzentos pontos a menos, mas tem o controle do jogo. Vamos ver se eles empatam. Equipe azul, que produto famoso se originou na cidade de Nîmes, na França? Ai, essa é fácil. O jeans de Nîmes, que vem da expressão seguinte. Sérgio de Nîmes. Isso, acertou. A equipe azul ganhou os pontos. Uma pergunta de geografia misturada com economia internacional? Eu não esperava isso dela. E o jogo tá empatado. E sabem o que isso quer dizer? Que vamos desempatar na pista de obstáculos. Estamos de volta. A primeira equipe a completar a pista de obstáculos com mais bandeiras é a vencedora. E vai escolher um dos nossos grandes prêmios incríveis. Equipes, em posição. Preparar. Poder! Comida de lanchonete. Com base na probabilidade estatística dos episódios passados, a bandeira provavelmente tá debaixo da... debaixo da... Qual é? Debaixo do quê? Da segunda panqueca. Ah, não tá aqui, Der Bolt. Não consigo computar. Panquecas. Maricorri. Polônia. 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 Achei. A equipe azul achou a primeira. Acorda, Der Bolt. Eu não tô achando a bandeira. Der Bolt, vem. É pra cá. Isso, gente. Pega a bandeira. Pega a bandeira. Sucesso. Isso aí, Der Bolt. A vitória ainda tá ao nosso alcance. Vai, 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 vai. A equipe vermelha tá na liderança aí. A liderança foi perdida. A seguir, um passeio pitoresco pelo Lago Gelatina. Você perdeu o barco por pouco, equipe vermelha. Tem mais de uma forma de atravessar um lago de gelatina. Vamos lá, garoto. Isso sim é um plano criativo. Eu não fui construído pra isso. A equipe vermelha tá alcançando. A bandeira, a bandeira, a bandeira. As equipes continuam empatadas. Quem pegar a bandeira em cima do monte de desafio em dobro primeiro, vence. Cuidado, presta atenção. Eu amo esse jogo. Irmãos, parabéns pela vitória. Agora eu percebo que eu subestimei as suas habilidades. Sinto muito. Fica bem, tá? A gente sabe que você queria muita cápsula espacial. É, mas eu devia ter acreditado na minha família. Olha, eu odeio atrapalhar isso, mas Lincoln e Leni, tá na hora de escolher um prêmio da nossa lista incrível de prêmios maravilhosos. Não precisa, Marv. Já sabemos o que escolher. Caramba. Eu não sabia que vocês tinham um interesse em comum por cheias espaciais. Não, bobinha. Isso é pra você. Mas é que eu fui tão... Tá tudo bem, eu só queria conhecer o Mark Summers. E eu tô usando o programa pra promover a minha marca de influenciador adolescente. Vocês dois são os melhores. Tem posição. Preparados? Dance! Carlos, você tá indo tão devagar. Eu tô no ritmo do sucesso. Ai, tão romântico! Isso aí não parece ser um robô. É o pirata robô. Assim, 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 assim. Não macho. Você tá muito cheirosa, minha amor. Eu tô cheirando a empanada. Ah, eu sei. Para de me conduzir. Eu que tenho que fazer isso. Uau, o senhor Scully é tão ágil. Só fica focado no prêmio. Três horas depois. Eu tô tão orgulhosa da nossa família ter vindo junto aqui hoje. Eu preciso tirar foto. Fora! Não pode tirar foto. Fora! Não pode brigar. Eu já digeri a empanada. Uma geladeira. Não posso ficar aí? Fora! Não pode trocar os parceiros. Fora! Não pode trapacear. Fora! 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 Estão todos eliminados. Ai, me sinto tão viva. Eu amo esse trabalho. Ah, é. Depois de seis horas, restaram apenas... Dois casais. Como consegue, Roni? Eu acredito em você, Bob. Tenho que continuar dançando. Fica acordado, Bob. Estamos muito perto. Mas eu tô tão... Acorda, Bob. Bob! Acorda, Bob. Bob! Ele tá dormindo. Eliminados! A senhora Kernick e o senhor Scully venceram. Desculpa, crianças. Uhul! Nós vencemos? Dolorita. Tom, Bob. Tom, Bob. Eita! Um equiturno complicado. Essas férias não podiam ter vindo num momento melhor. O que aconteceu? Parece que acabaram de correr uma maratona. Na verdade, nós dançamos uma maratona. Eu sempre perco tudo, não é? Roni e Anne, seus pés estão inchados. Deixa eles pro alto. Mamãe, não. Eu tô bem. Você não tá bem. Na verdade, vocês estão todos destruídos. Tô cheio de dor, tia. Eu tô com mais dor. Tudo bem. Bolsa de gelo, bolsa de gelo, bolsa de calor, gás. Mãe, para. A gente não pode continuar atrapalhando a sua vida. Do que você tá falando? A gente achou o seu antigo anuário e viu que você sempre quis viajar, mas você nunca viajou por causa da gente. Então participamos de uma maratona de dança pra ganhar uma viagem pelo mundo, mas nós perdemos. Ai, que incrivelmente fofo o que fizeram, mas não me importo de não ter conseguido viajar. Criar vocês dois foi a melhor jornada da minha vida. Isso é tão maravilhoso. Ana, você tem que ver isso. Peraí, tô ajustando um eixo. Pronto, tô chegando mais perto daquela corrida com a Bob Fletcher. Uh, eu fiz uma coisa pra você. Capacetes do Trovão Loud? Eu fiz um pra Bob também. Podemos usar eles em qualquer lugar. No cinema, na pista de corrida, no Burping Burger. Se liga, Lana. Eu já vi os competidores. Todos estão pilotando carros super chiques desse catálogo aqui. A gente devia comprar um, só por precaução. Não podemos nos preocupar com os outros pilotos. O Trovão Loud é capaz de vencer. Mas é mesmo? Só dá uma olhadinha no catálogo. Eu marquei os modelos que você pode gostar e é só pegar um empréstimo com a Lola. Aí você nem olhou, né? Eu não preciso, porque eu tenho fé no nosso carro. Eu sei que o Trovão Loud pode vencer a corrida. Charles, seu malandro, volta aqui com o nosso volante. Em posição... Preparação! Iniciar a Operação Zona do Cone. Desvio. Peraí, desvio? Aquilo sempre teve ali? Sempre. Também aqui no mapa da corrida. Fica de olho na estrada, Lana. Nada vai parar a gente agora. Falhou tudo. Vai, Trovão Loud. Você consegue, cara. Iniciar a Operação Super Impulso. Eu sabia que o meu bebê ia conseguir. Eu tô bem. Iniciar a Operação Desfile de Porcos. Hora do show, galera. Estamos tão perto dos outros carros que eu sinto o cheiro deles. Peraí, isso não é escapamento. Isso é cheiro de... Loma! Loma doce, Loma! Agora não, Lana. Essa é a nossa chance. Mira naquela rampa. Tá, beleza. Uhul! Não! É! Chegada. A linha de chegada tá bem ali. Eles não podem ultrapassar, não agora. Relaxa. Eles não vão. Eu guardei a minha arma secreta pro final da corrida. Vamos pro modo turbo! Eu disse, modo turbo! Eu disse, modo turbo! Iniciar a Operação Ajuda Aérea. Podência turbo! A gente pode vencer! Que barulho estranho é esse? Ah, nada não. Olha pra estrada. Drones? O que tá acontecendo aqui, Lincoln? Eu tô tão surpreso quanto você. De onde vieram esses drones? Chega de mentir pra mim! Você tá trapaceando! E você tem feito isso a corrida toda! Todas as coisas estranhas que aconteceram durante a corrida, você que fez! Lana, eu não... Fica quieto, Lincoln! Você tá demitido como copiloto! Uau! Ai, ai... Vamos lá, pulos. Vamos fazer isso do jeito certo. Lana, espera! Por favor, desculpa! Eu só queria equilibrar a corrida. A corrida não seria justa com todos aqueles carros comprados. Quantas vezes eu preciso falar pra você que eu não ligo pros outros carros? Pensei que você queria vencer. Sim, mas não desse jeito. Eu queria vencer como uma pilota, de verdade. Como a Bob. E é por isso que eu vou começar do zero. Isso é muito honrável. Eu devia ter deixado você pilotar do seu jeito desde o começo. Eu entendo. Você queria ser um bom irmão mais velho. Bom, então você ainda precisa de um copiloto? Entra aí! Beleza! Vamos com tudo! Uau! Pô, luz! Finalmente chegamos. Que pena que ninguém tá acordado pra ver a gente chegando. Eu tô... Meus parabéns! Tenho que admitir que tô impressionada. Foram a única dupla que montou o próprio carro. Sério! Queria dar uma volta nele. Oh, mas é claro, Bob! Mas, peraí, peraí, é que eu fiz uma coisa pra você. Uau! Eu adorei! Posso usar isso em qualquer lugar. No cinema, na pista de corrida, no Burpen Burger...